Música Olá rapaziada, aqui é Antônara com mais de vocês Bom galera, dessa vez com mais tutorial Hoje um tutorial muito top, um tutorial de como tirar 100% do lag do PES121 Mobile Sim, o PES121 Mobile atualizou e dessa vez veio cheio de lag, cheio de bugs, vários travamentos no jogo Eu não entendi, foi nada, quando eu atualizei o PES e abri, estava travando demais mesmo, horrível de jogar Então os gringos já atualizaram os arquivos, eu já peguei na internet e hoje vim e ensinava você a instalar Dessa vez é um modo totalmente diferente de instalar os arquivos, é um modo muito top eu achei E parece que funcionou muito melhor E a gente vai usar no vídeo hoje o arquivo e o aplicativo, os dois estão na descrição Então bora lá, então já vai inscrevendo no canal, deixando seu like, compartilha com todo mundo Então bora, o arquivo que você vai instalar, a primeira coisa é instalar o arquivo Ele está na descrição, é só você baixar Eu baixei aqui, sempre baixo Deixa eu voltar aqui Sempre baixo na pasta, ó, Cod Mobile, tá aqui São 6 arquivos galera, ó Zero lag PES121 atualizado 17 de 6 de 2021 Aí depois dessa data que é o dia que eu estou gravando o vídeo, essa data que eu que coloquei aqui na frente Depois que você baixar, tá lá a data e depois tem o 1 Nesse arquivo de baixo tem o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 São para você marcar os arquivos para onde você vai copiar ou mover Os 3 primeiros, você vai dar um clique em cima, ó Deixa eu ativar a multiseleção aqui Você vai, os 3 primeiros, ó 1, o 2 e o 3 Você vai dar esse... É... Clicar em cima deles E vai em copiar ou mover E você vai colar na pasta Android, OBB e a pasta do PES Ó, você vai clicar aqui Colou, esses vai ficar na pasta OBB OK Agora você já pode voltar E você vai pegar o resto Que é o 4, o 5 e o 6 Vai, igual eu vou pôr aqui, ó Multiseleção Você pode mover um por um também Se eu ativar a multiseleção aqui que não foi Ó, o 4, o 5, o 6 Você dá um clique e vai copiar Ou mover Eu vou pôr aqui em copiar Você vai em uma pasta Android, data E a pasta do PES Que é com ponto Deixa eu ver aqui Aqui, ó Você dá um clique Files E dá um colar aqui Pronto Depois você já pode voltar Pode voltar e sair do ZArchiver De boassa Agora você vai no aplicativo Que chama Impulsionador do jogo É o mesmo aplicativo do vídeo passado Galera, até o presente momento Não está tendo nenhum aplicativo melhor que esse aqui Para mim está sendo o melhor aplicativo Para ajudar a tirar os lags do jogo Então é esse aplicativo aqui Primeira coisa que você vai fazer Você vai em ferramentas GFX E vai colocar do jeito que você quer Eu recomendo Quem tem o celular super top Colocar tudo no máximo Agora quem tem o celular agarrando Colocar a primeira opção Em 1440 Ou em 1600 Vou deixar aqui em 1600 O FPS Você pode escolher de 30 a 90 120, 144 e 40 Mas eu estou usei no 144 E parece que não foi tão bom Então agora eu vou deixar aqui no 120 Mas você pode ir por qualquer um Se dependendo do seu celular Foi bem mais Lembrando O meu LG K10 Power Então ele é muito ruim É um celular que tem que sem arquivos Não dá para jogar nenhum jogo Então eu vou por aqui Eu recomendo mesmo Por do 30 ao 90 no máximo Mas eu vou por aqui no 120 E agora em gráficos Tem o low O médio O HD HDR E Ultra HD Eu recomendo Quem tem o celular mais ou menos Igual o meu Colocar no HDR Ou no HD No Ultra HD Fica mais pesado Então Vou por aqui no HDR Então ele vai aplicar Costuma aparecer um anúncio Você só espera E fecha ele Se não apareceu Esse anúncio Já está chato Toda hora Tem esse anúncio Em todo lugar Você pode ir nesse Fechar aqui Espera Completo Já foi Ativou a ferramenta GFX Agora você pode voltar Voltar de novo E agora você vai Em impulso Agora vai Impulsionar o celular Todo Vai deixar o celular Da gente Bem mais rápido Você pode dar Um puxinho aqui já Não precisa esperar Propaganda se tiver o X Olha lá Já deu 98 MB de RAM Liberada Porque deixou os gráficos Bem mais altinhos Mas ó Deu certo também Agora você já pode Adicionar seu jogo Nesse maisinho aqui E eu já adicionei O PES aqui Agora só abrir o jogo Que vai dar outro Impulso no PES também Ó Vai lá Ó Espere por favor Impulsionando Com certeza A pressão tá Não Só cortar Ó Impulsionando o PES Agora você põe em lançamento Já vai abrir o jogo Bom galera O PES já tá Abrindo Já vai abrir Bem mais rápido Agora E vai ficar Totalmente sem lag Com gráfico bom E totalmente sem lag Se você ver Que o seu jogo Ainda está dando Umas travadinhas estranhas Você faz o seguinte Você abaixa mais ainda os gráficos Coloca em HD O FPS Abaixa tudo Se quando você abrir o jogo Pela primeira vez Pediu baixar a utilização É porque Pode ter Dando a interferência Dos arquivos Que você colocou Mas se não der No meu caso aqui Eu acho que não deu Quando abriu a primeira vez Não pedi a utilização Mas se você Se você deu Você É Só atualizar o jogo normal Não vai acontecer nada Só dar a utilização No PES Já tá carregando aqui Ó Abriu O PES Abri bem mais rápido Galera E o melhor de tudo Totalmente sem lag Não tem lag Não tem travamentos Não tem nada Agora eu vou Põe partida aqui Vou puxar a partida Na campanha mesmo Mas funciona em qualquer Tipo De Modos no jogo Eu ponho em campanha Porque não preciso ficar Esperando achar adversário Por isso que meus jogos Aqui sempre eu coloco Em campanha Mas é porque Eu não quero ficar esperando Achar adversário E demora demais Esse jogador aqui é muito top Fernando Torres No console Eu tô doido pra ter ele Mas é muito difícil De Achar ele Ele é um dos melhores Finalizadores do chute Ele chuta muito forte De longe Esse cara é roubadaço Quem tem ele aí Iconi Moments Ainda Usem ele Porque ele é muito top Mesmo Ele é roubado demais De longe Na área ali Ninguém ganha dele Na hora nenhuma Então bora lá O jogo já tá começando aqui Vocês vão ver Que não tem lag Não tem travamentos Tá super de boa Não entendi Por que essa utilização Veio toda bugada Assim Já deu uma grande diferença O meu tava No 144 FPS Agora eu mudei Pro 120 Ficou bem mais legal Vamos lá Roberto Carlos Aí não O cara querendo fazer gol assim De primeira Não O jogador tá lentão Vou tocar a bola Vamos pedir o gole pra fácil Tá estranho aqui Cristiano Ronaldo Matuidi Fernando Torres Foi na mão do goleiro Mas Ele juta Muito roubado Galera Esse jogador Ele é roubadaço Travado Na hora do chute Mas Pra vocês verem Galera Não tem travamentos Não tem nada O jogo É Fica liso demais Mesmo Bem legal Mesmo Como eu disse pra vocês Se o seu De vocês For ficando Estranho É só você Ir abaixando Os gráficos Vai abaixando Cada vez mais No impulsionador Do jogo Até ficar legal Mas eu acho Que não vai precisar Vocês fazem isso Deixar a configuração Que eu deixei aqui Só pra lembrar vocês Meu celular Tem 2GB de RAM E o processador 1.5 Então Se o seu celular Tem uma configuração Parecida com essa É só Deixar desse jeito Aqui que vai funcionar Como vocês estão vendo Aí ó Funcional de boas Então ó Sem lag Sem travamentos Eu não vou Deixa esse jogo Ó Deu um Travamento Também uma queda De FS Eu não vou Deixar O vídeo Por muito tempo Que eu quero Editar E postar esse vídeo Hoje ainda Esse vídeo Está sendo gravado No dia 17 Eu quero no máximo No dia 18 Ou 19 Ele já está no ar Pra todo mundo Começar a usar Já usar esse aplicativo Porque está muito top O aplicativo Com o arquivo O arquivo Está ajudando demais Dessa vez Com 6 arquivos Ficou muito top Que isso Messi O Messi não foi na bola Então galera Esse foi o vídeo Até ter um pause Que eu vou continuar Esse jogo Que está legalzinho Fernando Torres Roubadaço Ele está na posição Errada ali Eu vi 76 Somente de overall Mas ele está muito top Então eu espero Que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Deixe seu like Também deixe seu feedback Aí embaixo Dizendo pra mim Se funcionou ou não E compartilhe com todo mundo Que tem problema com pés Pra ajudar todo mundo Um forte abraço Valeu Falou Tchau